E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo pela seguinte coisa. Hoje eu tô indo em uma loja ver um carro novo. Isso mesmo, rapaziada. Cês tão ligado que eu sou apaixonado por carro esportivo, sou apaixonado também por moto esportiva. E já tem alguns meses aí em que eu troquei o meu antigo carro, que era um Audi R8, por uma Porsche Panameira. Uma Porsche, mano, que na minha opinião foi o melhor carro que eu tive até agora, sabe? Tipo, eu acho que foi o carro assim em que eu tô mais se divertindo, o carro onde eu tô mais curtindo. Eu gosto tanto de carro esportivo que eu mantei até uma mini coleção aqui dos carros que eu já tive. Ó, aqui cês vêm o R8, ali um Audi A7, aqui ó, Corvette, né? Porsche Panameira. Ó, a Porsche Panameira aqui, ó. Igualzinha a minha, mano. Ó, opa, quer correr aqui, quer sair andando, mano. Porsche Panameira, que é o nosso atual carro. Atualmente, né? A gente tem a Porsche Panameira. E tem também a Amarok, né, mano? Aqui temos uma Amarok. E tem os carrinhos antigos aqui também, né? Ainda tem o Chevette, o Uno. Esses aqui foram os que passaram por mim. Primeiro carro, Gol, BMW Z4, Audi A5. Bem pequenininho esse Audi A5 aqui, na minha opinião. Eu sei que, assim, já faz um tempo em que eu tô pensando em pegar um carro esportivo novo pra mim. Um carro onde eu possa fazer minhas gravações. Um carro onde eu desfrute, né, disso. Porque, como eu gosto muito de carro, é sempre muito gostoso estar experimentando, assim, um carro novo. Estar passando um tempo com um carro, tendo aquela experiência. Afinal, eu sempre fui apaixonado por carro. E, mano, toda vez que eu pego um carro diferente e começo a andar com ele, é um novo aprendizado, é uma nova experiência. É um negócio, assim, bacana, sabe? É um negócio, assim, top, top, top. E nesse momento aqui agora, eu tô saindo daqui de casa. Eu tô indo lá na Rasta Motors, que é onde eu fui há alguns meses já, né? Fui faz alguns meses. Eu acho que a última vez que eu fui lá foi quando eu recebi a notícia de que eu ia ser pai. Então, eu vou dar uma passada lá, porque eu quero ver um carro novo pra mim, mano. E a gente vai naquela loja. Eu sei que é uma loja que tem bastante carro. Então, com certeza aí, talvez vai ter alguma coisa, assim, que agrade a gente bastante. Quero dar um aviso pra vocês que tá saindo vídeo aqui no canal todo dia, meio-dia. Não tá saindo mais dois vídeos por dia aqui no canal, tá, rapaziada? Eu optei por postar menos vídeos aqui no canal pra ter uma criatividade e um entretenimento maior pra vocês. Afinal, eu já posto dois vídeos por dia desde 2019. E isso tem sido, mano, bem cansativo pra mim. Então, eu acabei mudando o cronograma do canal, fazendo essa adaptação, né? Pra quem me acompanha, eu sempre falei aqui pra vocês, o YouTube, você tem que se adaptar. Você tem que tá se adaptando à plataforma, a como a plataforma segue. Pra entregar o melhor pra quem acompanha um determinado canal, que nem no caso é vocês. Eu quero entregar os vídeos top aqui, mano. Então, tipo, vou fazer essa mudança. Vai ser um pouco complicado agora no começo. Porque pra quem não sabe, quanto mais vídeos você posta, mais você ganha final do mês. Então, com essa mudança, eu vou tá ganhando menos final do mês, né? Tipo, não vou deixar em que o dinheiro fale por mim. Eu quero fazer vídeos aqui pra entreter vocês, pra divertir vocês. E eu não vou pensar no dinheiro no final do mês. Que é essa diferença que traz quando você acaba diminuindo a frequência de vídeos. Então, os vídeos vão ficar mais top. Eu vou ganhar menos. Porém, o canal vai ficar mais divertido. Eu acredito. Pelo menos, por enquanto, né, rapaziada? Quem sabe eu não volte a postar dois vídeos por dia, até três. Já tive uma época de postar três. Eu não aguentei em um mês, mano. Foi muito cansativo. Então, tipo, um recadinho aí pra vocês. Deixa o sininho ativado. Que daqui pra frente, mano, tá saindo só vídeo pancada. Já faz, eu acho que dois dias que a gente tá postando um vídeo por dia. Então, só pra avisar vocês aí dessa mudança que tá rolando aqui agora. Navarro vai junto comigo. Vambora, mãe. O Navarro, Navarro, nosso brother aí, trabalha junto comigo também. Já vou levar ele pra acompanhar. Dá um rolezinho. Porque o Navarro disse que vai lançar a nave esse ano ainda. É a meta. É a meta. Vai lançar uma nave. É a meta. Então, vamos lá comigo, mano, que você já vai dar aquela espiada, né? Vai dando analisada. E quem sabe não venha aí, ó, um novo integrante aqui pra essa parede, né, não? Porque, ó, aqui tá todos os carros que eu já tive, rapaziada. Todos, todos. Exceto o Onix. O Onix não tá aí, tem que achar o Onix miniatura. Então, procurei e não achei, mano. Vai achar. Procurei e não achei. O Uno tem de um monte, só porque tem uma escada em cima. Tem vários Uno, né? Agora, o Onix eu não achei, rapaziada. Triste, né, mano? Mas eu acho que qualquer hora eu encontro o Onix ali e ele vai entrar pra coleção também, não é verdade? Vamos atrás. Bom, vamos sair daqui. Vamos lá encontrar com o Harlew, né? Ou com quem estiver lá na loja. É uma loja que sempre atende a gente muito bem. Super indico pra todos vocês aqui de Londrina, região, até pra pessoas de longe, né? Geralmente, eles entregam também os carros que eles vendem. Eles colocam lá na plataforma toda fechada, envia aí pra todo lugar. Então, bora lá. Vamos dar aquela olhada. E, quem sabe aí, a gente já não pega o nosso carro novo. Vamos lá comigo, rapaziada. Deixa o likeão. Hora que bora. Ó, pra vocês verem, mano. Aqui na garagem, ó. Hoje tem o Chevette, o Uno, que voltou pra casa. Nossa uneira, brabo. É, moleque. Esse aqui é brabo mesmo, hein, rapaziada. Cê é louco, mano. Escada no teto. Suspensão a ar, ó. Sonzão, o bicho é brabo. Voltou pra casa. Fazia um tempo que tava lá na Roncaratissom, né? E voltou pra cá. A caminhonete, tô pensando em, de repente, fazer um projeto nela. Não sei ainda, galera. Mas, como eu tô vendendo ela, eu acabo ficando meio assim, sabe? De, tipo, de gastar dinheiro nela e acabar sendo vendida. Então, tipo, por isso que eu não fiz nenhuma modificação na Maroc ainda. O Porsche não tá aqui, porque tá um tempo de chuva e eu preferi não tirar ele hoje de casa nessa chuva. Deixa ele guardadinho. Tá limpinho, tá brilhando. Dá até dó, mano, de pegar e sair com ele na chuva. Então, vamos sair daqui. Bora lá na Rasta Motors. Bora lá, rapaziada. Pegar aqui a nossa Amaraoca. Ih, macha. Aí, tá toda molhada. Se tivesse de Porsche, mano, a Porsche ia tá na mesma situação. Ou pior, porque a Porsche é preta. Ou pior. Acaba aparecendo mais aí, tipo, sujeira e tal, né, mano? Bom, bora lá. Rapaziada, acabei de chegar aqui na loja. Ô, aumentaram aqui a loja, hein, velho? Aumentou, né? Ficou da hora, né? Caraca, mano. Ô, o que é esse por lá? Como é que foi? Foi boa. Fiestou muito também, né? Ixi, pouquinho, né? Tá no clima ainda? Tô na ressaca. Tá na ressaca ainda? Aí, rapaziada. Montaram, como que chama aquilo ali, Harry? É um caroche? Então, aqui, na verdade, agora a gente fez a segunda parte do nosso showroom. Aqui é a preparação, detalhamento dos carros. Box de lavagem e box de polimento. Ah. Tá lavando a X6, aquela ali? X6, zona, M. Nossa. Fez a linda, hein, velho? É, eu tava vendo. Essa aqui, ela tá pra quantos? Tá pra 1,280. Na R21. Ah, dessa aí. Mas eu vou falar pra você, parece que a Porsche chama, né? Viu uma laranja ali? É, tem ali, você já viu. Qual que é aquela ali? Aquela ali é uma Cayenne. Não, eu já vi lá da rua eu vi esse carro, mano. Bonito, né? Essa cor aí, lava-orange. Completasso esse carro aí. Isso aqui é uma câmera? É a câmera de estacionamento. Pra frente? Pra no outro. Tá com a chave ali dentro, ali? A chave tá aqui no meu bolso, eu acho. Não, tá ali. Ah, não, tá ali dentro, ó. Tá ali no vidro? Chave na cor do carro também. Pode dar uma olhada? Outro opcional, pode lá. Não faz não. Aí, o negócio tá no brilho, hein, velho. Pô, esse aqui é dela mesmo? Dela, o original dela. Parece até uma... Esses detalhes aí, em verde de mão, é a identificação da Porsche pra mostrar que ela é híbrida, né? A lei de um 4.0 V8, ela é híbrida. V8 híbrida. Tá aqui em P, aí eu falo ali atrás levanta... Brabo, hein, mano? Vamos ver. Nossa, olha por dentro. Rapaziada. Coisa linda por dentro, hein, mano? Tá piga, mano. Ó. Diferenciada, hein, Mike? Ó, acende a luzinha aqui. Diferenciada mesmo, mano. Caraca, mano. Pô, esses bancos é animal, hein, velho. Coro total. É coro mesmo, tá agora? Coro mesmo. Escrita aí do Turbo S no console central, não um cojo de cabeça. Pô, esse laranjinha aqui lembra a Uros, né? Uros que tem esse troço. Vamos ver. A chave tá aqui. Essa aqui é a chave dela. Já veio de fábrica, sim? De fábrica. Nossa, que boi. Esse é o opcional da Porsche, né? Colocar a chave do carro na cor. Essa aqui, pelo jeito, não tá faltando nada de opcional. Nada. E ela tá full PPF. Full PPF, já? Vamos ver. Vamos dar aquela baixada automática quando a pessoa entra. Ô, Raneu. Esse baguizinho aqui. Aqui desse lado aqui. É igual da X6 lá que a gente andou? Exatamente. É por isso que tem a câmera ali na frente também, que é a direção semi-autônoma, né? Ela... Controla? Sozinha, controla sozinha. Faz identificação de faixa, de outros carros, de pedestre, de moto. Tá doido, tio. Vamos ver. Vou dar uma ligada, hein? Ela liga no híbrido, né? Delay, né? Delay. Coloca no Sport Plus aí que ela vai gritar. Ô, louco. Nossa. Nossa, barulhenta, hein, velho? Ela tá fria? Tá fria, né? Olha aí. Rapaziada. Chave, hein, mano? Ó. Essa daqui parece que tá mais curtida que a Panameira, velho. Esse capão dela. Rapaz. Aí, rapaziada, será? Esse aqui é o carro. Essa daí tá melhor. Good start, hein, eu acho. Aí, mano. Que coisa linda, mano. Que carro bonito, rapaziada. Ó. Aqui atrás é diferente já. Um espação aqui. O que que abre aqui? Vamos ver. Ah, porta-copo daqueles. Tá bem doido, hein, mano? Esse aqui vai mais de uma pessoa. Mais um, ó. É o que sinto. Olha, parece que eu paro de ferrar o trem. Hã? Parece que não paro de ferrar o trem, velho. Não se canta ainda não, mano. Tô louco, velho. Mano, que céu. Tô de cara aqui com o ombro dela, viu, rapaziada? O agulho perra muito, mano. Rapaziada. Tá lá, patocada ali por trás, né? Tipo, eu já tinha falado pra vocês, né, que o carro mais alto, o lugar da Porsche esportiva, tá aí, gente, muito bem. E essa daqui, mano, tá falando, é linda. E essa cor? Não, essa cor tá perfeita. Vai, vamos lá, vai lá. Cê é louco, hein, mano. Ficou surdo? Só um pouquinho, só. Rapaz, mano, louco, velho. Olha só o som aqui, que uma criança aqui. Como que é o nome desse som aqui, ó, Raleu? Esse daí é o Burmester. Burmester. Achei que você ia rolar pra falar, que esse aqui é o nome difícil, velho. O sistema de som é o Burmester. Geralmente a gente vê essa marca de som nas Mercedes. Ah, pode ser. Mas esse é o opcional que a Porsche oferece pra essa Cayenne Turbo S. E será que é mais forte que o Bose? É bom? Ah, tudo som de qualidade, né? Todas as marcas são boas. É, né? É o diferencialzinho. Ele quer falar lá, rapaziada. Fala aí, como? Sem ser da marca, vocês acham que qual é o mais forte? De som? Não dá pra saber, né? Não dá pra saber, cara. Vai ser do que tá projetado, né? Que é o Meridian, é um som muito bom. O som do Corvette, que é Bose, é muito bom. Aí esse daí é Burmester. Pô, diga o som aí, você vai ver. É bom pra caramba. Vamos ver. Vou dar uma ligada no som aqui, rapaziada. Aquele Bangaloo, sem dar áudio, também é bom demais. Diferenciado também. Eu não vou ligar o som, rapaziada. Por quê? Porque vai dar copyright no vídeo. Eu vou fazer o seguinte aqui, então. Eu vou parar por aqui, né? Que a gente já ligou aqui o carro, já acelerou, já vimos. E vou conhecer aqui o espaço novo aqui da loja deles aqui, que, mano, mudou bastante. Ficou top, hein, mano? Ficou bem maior a loja, mano. O dobro do tamanho, né? O dobro do tamanho, esse outro barracão aqui. Tem praticamente o mesmo tamanho do outro showroom. E quantidade de carro, né? Ah, filé, mano. Cada vez mais trazendo só as barcas pra galera. Só as naves mesmo. Vou deixar o Instagram aí, ó. Segue lá, qualquer coisa. Chama os caras aí. Falei pra rapaziada aqui que, pra quem não for de Londrina também, você mesmo vai no toque do caminhão ali, pô. Levar? Entregamos em todo o Brasil. Não, não é eu não. É o Alex, nosso motor. Não, mas e se os caras querem que seja você, Arleu? Não, não vou. Não tem nem carteira de caminhão, mano. Já quero. Bom, rapaziada, é isso. Vou terminar por aqui, então. Deixa o like aí. Deixa seu comentário. A opinião de vocês aí. É muito importante. Vou estar de olho aí em tudo. E, bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis.